O segundo dia do mês de março foi de reconhecimento ao trabalho da gestão 2017-2019 da AMM, com eleição do presidente da entidade e prefeito de Moema, Juvan Lacerda, como primeiro vice-presidente da Confederação Nacional de Municípios, a CNM. O novo presidente da CNM, Glademir Aroldi, reforçou a importância da chapa única como sendo de consenso entre os prefeitos de todo o país, que se uniram e escolheram um representante para cada região. A posse da nova diretoria da CNM será durante a tradicional Marcha dos Prefeitos, de 21 a 24 de maio, em Brasília. Para mais informações, acesse o portal amm.org.br.